A professora Cleusa tem 80 provas para corrigir, e já corrigiu 20% de 50% delas. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta o total de provas que ainda faltam para ela corrigir. Então, a primeira coisa é interpretar. Qual é o assunto dessa questão? Pela linguagem matemática, eu consigo matar. Linguagem matemática, ideia do porcento. Lembra que eu falei lá no início da aula? Como é que eu sei que a questão é de porcentagem? Linguagem matemática, ideia do porcento. Está aqui. Corrigiu 20% de 50%. Ideia do porcento. Você apareceu a ideia do porcento, linguagem matemática. Essa questão é de porcentagem. Olha como é fácil de interpretar. Então, já sei, ideia do porcento. Questão de porcentagem. Legal. E o que ele quer saber nessa questão de porcentagem? Ele quer saber as provas que foram corrigidas ou as provas que faltam para ela corrigir. Ele quer saber as que faltam. Então, zero trauma. Já interpretei a questão. A questão é de porcentagem e ele está querendo saber o quê? As questões, as provas que faltam para ela corrigir. Legal. Primeira etapa, ok. Qual é o próximo passo? Vou devagarinho. Está pegando na tua mão. Qual é o próximo passo? Resolver. Já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, qual é o bisu para resolver essa questão? Qual é o bisu? Continha. Você vai fazer uma continha. Um cálculo com porcentagem. Em outras palavras, uma continha. Primeira coisa que você tem que fazer aqui. É achar essa continha aqui. É fazer essa continha aqui. 20% de 50%. Equivale a quanto? Pô, Marcão. 20% de 50%. Pô, já sei fazer essa continha. Qual é o bisu? Corta dois zeros. Tchuk, tchuk. E multiplica o que sobrou. 2 vezes 5 vai dar quanto? 10. Então, 20% de 50%. Equivale a 10%. Então, zero trauma. Então, quantas provas foram corrigidas? C de correção. Quantas provas foram corrigidas? É só pegar 10%. 10% de 80%. Sim ou não? Quanto é que dá 10% de 80%? Para achar 10%, é só você fazer mentalmente. 10% de qualquer valor, basta você voltar a uma casa. Então, 10% de 80% é 8. Então, a tia Cleusa corrigiu 8 provas de 80. Então, faltam quantas? Né? 80 menos 8. Quanto é que dá 80 menos 8? 72. Então, olhando ali as opções, qual é o gabarito? Letra B. Está aqui assistindo. O que você vai fazer agora? Você quer aluno. Você vai revisar essa aula. Vai estudar a aula de porcentagem do curso. Que é mais robusta do que essa. E vai fazer as questões de prova de porcentagem. Do curso de exercícios da IBFC. Então, você que é aluno. Vai revisar essa aula. Vai assistir a aula do curso de porcentagem. Que tem muito mais exercícios. É uma aula mais robusta. E vai fazer as questões de porcentagem. Do curso de exercícios da IBFC. Marcão, eu não sou aluno. Calma. Vou falar com você agora. Você que não é aluno. E quer ter o nosso acompanhamento. Do zero ao gabarito. Na prova dos Correios. E entrar para o grupo seleto. Para o grupo dos 5%. O que é que você tem que fazer? Você tem que se matricular. Matricule-se no nosso curso. Específico do Correios. Por quê? Matriculando-se no curso. Você vai levar. O curso de matemática básica. O curso de matemática. Curso de português do zero. Cronograma. Cronograma de estudos. Suporte. Tira dúvida do aluno. PDF para acompanhamento. E resumo. Das aulas. Então, virando aluno, você vai ter acesso a tudo isso. E se somarmos ali. O curso de matemática. E o curso de português. Não estou nem colocando aí. O curso de matemática básica. E os outros benefícios. Estou botando matemática e português. Seu curso sairia por R$ 654. Mas, para você que está assistindo. Temos aqui uma promoção especial. Dois cursos pelo preço de um. Se você comprar no Pix. Seu curso vai sair por R$ 327. Você vai levar tudo isso. Por R$ 327. Ou um cartão de crédito. Em R$ 12. De R$ 33,76. Você pode parcelar em até R$ 12. Mas, se você comprar à vista. Você vai levar. Dois cursos. Pelo preço de um. E mais uma série de benefícios. É isso aí. 3, 2, 7. Mas, o melhor. Fica sempre para o final. Já ouviu essa? Que o melhor. Fica sempre para o final. Você comprando o curso. Você ainda vai ter. Acesso a dois bônus exclusivos. Que preparamos para essa turma. Bônus 1. Curso de exercícios de matemática. Da Banca IBFC. Por R$ 197 por R$ 0. Sem custo nenhum. E bônus 2. Curso de exercícios de português. De R$ 197 por R$ 0. Também. Sem custo nenhum. Garantia. Você tem garantia de 7 dias. Se você não gostar. Você pode devolver o curso. E o curso tem validade. De um ano. Vai passar o concurso. E você vai poder continuar estudando. Está legal? O Leonardo está colocando aí. O link do curso. Tá? Aí. Nos comentários. Aí no chat. Melhor dizendo. Está deixando aí no chat. Tá? O link do curso. Para você que tem interesse. E para você que está assistindo depois. Deixamos também aqui na descrição do vídeo. Tá legal? Deixamos também na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que você tem em relação ao curso. Ah, Marcão. Não vou fazer Correios. Vou fazer, sei lá, Banco do Brasil. Entre em contato com a gente. Que com certeza vamos te dar a melhor orientação. Beleza? O Leonardo está deixando aí o número do WhatsApp dele. É só entrar em contato. E acredito muito, né, que você comprando o curso, você vai melhorar e muito o seu rendimento. Legal? Beleza? E a mensagem, né, que eu sempre deixo aqui para os alunos, né, lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. Valeu.